Sistemas ou métodos de treinamento de força. É como devemos realizar os exercícios, que são os meios, com foco na capacidade física. Será apresentado 26 sistemas ou métodos de treinamento de força. Múltiplas séries, objetivo, resistência muscular, hipertrofia muscular, potência e força máxima. Indicado para praticantes do iniciante ao avançado. Frequência, indefinido. Procedimentos. Neste método, utiliza-se mais de uma série por grupo muscular. E esse número depende do objetivo e do estado de treinamento do praticante. Essas variáveis serão ministradas conforme o tipo de treinamento. Seja para aumento da massa muscular, resistência muscular, potência ou força máxima. Circuito ou passagem. A montagem baseia-se na execução dos exercícios de um programa de treino, na sequência que foram estruturados, sem intervalo ou com o intervalo mínimo entre elas. O número de exercícios depende do nível de aptidão do executante e é muito comum a utilização da montagem de programa alternado por segmento. Segue um exemplo da aplicação do método circuito. Outra variação do método circuito é utilizar estações de resistência eróbia entre os exercícios de força. O método B7 consiste em realizar dois exercícios sem intervalo para o mesmo grupo muscular principal, ou seja, executar um exercício e sem pausa realizar o próximo. Após a execução de dois exercícios, há uma pausa para então realizar a segunda passagem e depois a terceira. Segue a estrutura da montagem do método B7. Trisete Trisete Objetivo Hipertrofia muscular Indicado para praticantes avançados. Frequência sugerida, aproximadamente duas a três semanas. Procedimentos Semelhante ao B7, porém com a adição de um exercício. O Trisete consiste em realizar três exercícios sem intervalo para o mesmo grupo muscular principal, ou seja, executar os exercícios de forma seguida, um após o outro, até completar o total de três exercícios sem pausa. Após a execução dos três exercícios, segue-se uma pausa para então realizar a segunda passagem e depois a terceira. Segue um exemplo da aplicação do método Trisete. Super Série 1 para o mesmo grupo muscular Objetivo Hipertrofia muscular Praticante Avançado Frequência Aproximadamente duas semanas Procedimentos O método Super Série 1 consiste na realização de quatro ou mais exercícios sem intervalo para o mesmo grupo muscular, ou seja, executar os exercícios de forma seguida, um após o outro. Atrás do outro, até completar o total superior a quatro ou mais exercícios sem pausa. Após a execução do último exercício, há uma pausa para então realizar a segunda passagem e depois a terceira. Segue um exemplo da aplicação do método Super Série 1 para o mesmo grupo muscular. O método Super Série 2 consiste na realização de dois exercícios sem intervalo, ou seja, executar os exercícios de forma seguida. Porém respeitando a sequência, primeiro o agonista, primeiro o agonista, depois o respectivo antagonista. É apresentado um exemplo da aplicação do método Super Série 2, agonista-antagonista. Série combinada 2 Para grupos musculares distintos Realiza-se dois ou mais exercícios sem intervalo para grupos musculares distintos. Neste tipo de método, não confundir com o B7. Pirâmide Pirâmide Objetivo Hipertrofia muscular e força máxima Indicado para praticantes iniciantes, apenas no trucada, intermediário e avançado. Frequência indefinido. Procedimentos O método tem esse nome porque possui uma forma triangular na qual a base se constitui por um número de repetições maiores com pesos menores e seu ápice por um número restrito de repetições, porém com pesos elevados. Existem diferentes treinos de pirâmide. Primeiro, crescente, aumenta-se o peso e diminui-se as repetições. Segundo, decrescente, diminui-se o peso e aumenta-se as repetições. E por último, a truncada, que pode ser crescente ou decrescente. Encerra-se o treino quando se chega a um determinado número de repetições, geralmente no meio da pirâmide. Não se chega ao ápice da pirâmide, que é de 1RM ou repetição máxima. É apresentado uma representação da pirâmide correspondente aos métodos crescente, decrescente e truncada. Super lento Objetivo O tempo de tensão parece ser importante estímulo para aumentar a hipertrofia e resistência muscular. Praticante Útil para clientes em reabilitação que necessitem de cuidados extras ou ainda para estratégias de aprendizagem de novos exercícios. Procedimentos A realização de cada repetição deve ser feita lentamente. Recomenda-se que cada série dure entre 100 a 180 segundos. O treino com esse sistema consiste tipicamente de um número de séries reduzido. A escolha de 2 a 8 exercícios e curtos intervalos de recuperação. Um exemplo da aplicação do método super lento, com 6 segundos para executar a fase concêntrica e 6 segundos na fase excêntrica. Repetições parciais Caracterizado pela execução de movimentos com menor amplitude em cada série. O sistema possui vantagens relativas ao aumento importante da sobrecarga peso durante o exercício. Entretanto, tal incremento produz maior estresse articular. Dessa forma, o sistema de repetições parciais deve ser utilizado por curtos períodos dentro do processo de treinamento, cujo objetivo é intensificar o estresse muscular ou aumento da sobrecarga quando o cliente já não consegue avançar no peso. Pode ser utilizado alternando-se a amplitude articular em cada série ou até mesmo em um novo exercício. O 721 tradicional, muito usado na rosca bíceps, também conhecido como rosca 21, é composto por três fases. Primeiro, executar o movimento parcial da extensão máxima até a metade da amplitude completa, aproximadamente 90 graus. Segunda fase, executar o movimento encurtado da metade do comprimento angular, aproximadamente 90 graus, até a contração completa. E a terceira fase, executar o movimento completo. Método roubada. Objetivo, hipertrofia muscular e força máxima. Praticante, avançado, frequência sugerida, realizar esporadicamente. Procedimentos. Neste método, usa-se um movimento corporal associado ao movimento articular, enfatizado para auxiliar a fase concêntrica do exercício. O sistema é utilizado para se intensificar a carga de treino, quando ela não pode ser executada de forma normal, tradicional. Normalmente, usa-se um peso acima das repetições máximas. É apresentado um exemplo da aplicação do método roubada. A intensidade é maior que o número de repetições sugerido. Repetições forçadas. Objetivo, hipertrofia muscular e força máxima. Indicado para praticantes intermediário e avançado. Frequência, realizar esporadicamente. Procedimentos. Realizar o exercício até exaustão. Quando essa exaustão se instalar, o professor ajudará o cliente a realizar mais duas ou quatro repetições, auxiliando na superação da fase concêntrica e deixando realizar sozinho a fase excêntrica. Segue um exemplo da aplicação do método repetições forçadas. É aplicada uma intensidade para 10 repetições máximas. No entanto, executa-se 14 repetições com auxílio nas quatro últimas repetições na fase concêntrica. Onda. Objetivo, combinar séries de hipertrofia, resistência muscular localizada e força máxima. Indicado para praticantes iniciantes, apenas resistência muscular localizada, intermediário e avançado. Frequência sugerida, até quatro semanas. Procedimentos. Este método baseia-se na forma de uma onda, em que um ventre superior reflete cargas altas e repetições baixas, e no ventre inferior cargas moderadas, porém com altas repetições. Observa-se na figura uma representação da aplicação do método onda, onde cada série é utilizado repetições diferentes. Exaustão. Objetivo, resistência muscular, hipertrofia muscular e força máxima. Indicado para praticantes avançados. Frequência sugerida, aproximadamente duas semanas. Procedimentos. Este método é muito usado por vários praticantes que desejam hipertrofia muscular, e seu objetivo é realizar as repetições até exaustão. As repetições serão finalizadas quando a fase concêntrica do movimento não for completada, falha concêntrica momentânea. Portanto, quando o padrão do movimento estiver comprometido. Pré-exaustão. Objetivo, hipertrofia muscular. Indicado para praticantes do intermediário ao avançado. Frequência. Aproximadamente quatro semanas. Procedimentos. O objetivo é atingir o músculo escolhido utilizando dois exercícios, sendo o primeiro monoarticular e o segundo multiarticular. Realiza-se o primeiro exercício, que é o monoarticular, e em seguida o multiarticular. Esse método é interessante para o praticante que tem dificuldades em desenvolver, por exemplo, o peitoral, porque ao realizar o supino, que é um exercício multiarticular, pode ocorrer a fadígula do músculo tríceps braquial, que é a articulação secundária, o cotovelo, resultando numa menor intensidade no músculo-alvo. Observa-se no quadro, que o primeiro exercício para o grupamento é monoarticular, seguido por um multiarticular. Negativo ou excêntrico. Objetivo, hipertrofia e força máxima. Praticante, avançado. Frequência, aproximadamente duas semanas. Procedimentos. Quando se trabalha o método negativo ou excêntrico, o praticante só aproveita a fase negativa. Isso quer dizer que só realiza a ação muscular excêntrica. O peso sugerido pela literatura é de aproximadamente 105 a 120% de uma repetição máxima, ou peso maior que uma repetição máxima, que o praticante consiga controlar na fase negativa. Não pode ser um peso que o praticante não consiga controlar. Esse método deve ser realizado por praticantes avançados, pois pode haver o surgimento da dor muscular de forma intensa, com início tardio e da inflamação. Também pode haver diminuição temporária da força máxima por até 10 dias após esse tipo de treino. Realiza-se um número reduzido de até 6 repetições. Segue um exemplo da aplicação do método negativo. Observa-se que a intensidade é maior que o número de repetições máximas. Drop Set Sistema caracterizado por uma definição inicial do número de repetições. Após pequeno intervalo, apenas o suficiente para a redução do peso, entre 20% e 40%, o cliente deverá, então, realizar nova série, se possível com o mesmo número de repetições, até atingir a falha concêntrica. Após essa série, o cliente deverá executar outras séries na sequência, da mesma forma até atingir o número de séries estipulado para tal exercício. O sistema, preferencialmente, deve ser executado em aparelhos ou acessórios visando a segurança do cliente. Segue um exemplo da aplicação do método Drop Set. Variações do método Drop Set Após 30 segundos da falha concêntrica, remover em torno de 40% a 50% do peso e realizar o máximo de repetições apenas uma vez, em torno de 15 a 30 repetições. Uma outra variação do Drop Set adaptado é de uma forma mais pesada, começando com uma carga mais alta de 80% a 95% de uma repetição máxima ou 3 a 5 repetições máximas e realizando-se duas remoções de 20 a 40% do peso, com o máximo possível de repetições. A diferença principal é que o número final de repetições é bem menor. Com o tempo, o praticante consegue realizar mais repetições com a carga inicial, sendo uma vantagem para o ganho de força. Superbomba ou queima O sistema Superbomba enfatiza a inclusão de repetições parciais após a execução do número de repetições máximas. Isso significa que o cliente realiza o treino sob condição de repetições máximas e sem recuperação, e realiza mais algumas repetições com amplitude reduzida. Não é interessante realizar mais do que 3 a 4 repetições para que a zona-alvo de treinamento não seja superada. German Volume Training, GVT Objetivo Aumentar a massa muscular de levantadores de peso na fase de preparação geral de treinos. Procedimentos Realizar de 10 séries de 10 repetições por exercício com uma intensidade próxima de 60% de uma repetição máxima ou equivalente a 20 repetições máximas, constituindo grande volume. Após a primeira falha em uma série, ou mesmo não atingir o número de repetições, a proposta é reduzir o peso em 2,5 a 5 kg, tentando sempre manter as 10 repetições. Na sequência, o intervalo de descanso entre as séries tipicamente utilizado é de 20 a 30 segundos, podendo ser adaptado de acordo com as condições. Caso o indivíduo queira manter a carga inicial, é provavelmente que o número de repetições utilizadas por série seja reduzido significativamente para 3 a 5. Hipoteticamente, o GVT produz uma depressão elevada dos estoques energéticos nas fibras musculares em um exercício multiarticular principal, em vez de distribuir a fadiga com múltiplos exercícios. Recomendação de exercícios Para agachamento, supinos, levantamento terra ou stiff, barras fixas ou puxadas. Outra adaptação é utilizar o GVT com um treino agonista-antagonista, por exemplo, uma série de supino reto, seguido de uma remada. Não deve ser utilizado em dias de potência, e sim em treinos focados em hipertrofia. Segue um exemplo da aplicação do método GVT. Repetição pausada ou rest-pause Prevê a manipulação de repetições realizadas até a falha concêntrica com intervalos muito curtos entre as séries. Proposta fixa 20 repetições em que após a primeira falha entre 10 e 12 repetições, as séries subsequentes até a falha são realizadas com intervalo de 20 segundos. No entanto, adaptações podem ser feitas sem fixar o número de repetições e simplesmente realizar duas pausas de 20 segundos efetuando o maior número de repetições possíveis. O procedimento pode até ser repetido no mesmo exercício, dependendo do grau de treinamento do indivíduo. O uso de 20 segundos de intervalo entre as séries é a base do método, já que aproximadamente 50% do sistema adenosina trifosfato-creatina fosfato é recuperado, enquanto o intervalo de 3 minutos permite a recuperação de cerca de 85%. Uma característica única do método de repetição pausada é que, diferentemente de outros métodos, não há redução da intensidade, como acontece no drop set. O acúmulo de fadiga e metabolitos associados a intensidades moderadas e altas, entre 70% e 85% de uma repetição máxima, ou 6 a 12 repetições máximas, aumenta consideravelmente o recrutamento de unidades motoras. É apresentado um exemplo da aplicação do método REST-PAUSE. SST Utiliza-se uma carga que permite a realização de 8 repetições até a falha, seguido de um intervalo de 10 segundos, mantendo a mesma carga até que apenas uma repetição seja realizada. Depois disso, remove-se um total de 20% da carga até chegar a uma repetição, e o procedimento é repetido mais uma vez. O indivíduo pode chegar a realizar até 30 séries em 10 minutos, de modo que o treinamento dura no máximo 30 minutos. Um destaque é o grande volume de treino acumulado em curto tempo. Katsu Treino Oclusão Vascular Parcial A restrição é normalmente aplicada com pressão externa, exercida por manguito, de pressão aplicadas na porção proximal dos membros superiores ou inferiores. A redução do fluxo sanguíneo produz condições isquêmicas que ativam vias relacionadas ao aumento da força e da hipertrofia. Na prática, tem sido utilizadas pressões que variam de 100 a 200 milímetros de mercúrio de acordo com o membro e as intensidades de 20 a 50% de 1RM, sendo que membros maiores, como as coxas, requerem pressão um pouco maior quando comparados aos braços. Normalmente, as repetições são utilizadas até a falha concêntrica e podem variar de 30 a 50, dependendo da pressão aplicada e da intensidade utilizada. O intervalo de descanso deve ser de 3 a 5 minutos. No entanto, devemos ter muita atenção, pois esse tipo de método pode ter possíveis efeitos colaterais, como respostas cardiovasculares adversas, trombose e prejuízo da função vascular e lesões nervosas e musculares. Nesse sentido, recomenda-se utilizar apenas esfigmomanômetros de pressão sanguínea, analógico, calibrado e estetoscópio. Não utilizar toniquetes e bandas elásticas sem o controle da pressão. Isométrico No desenvolvimento do método isométrico ou estático, utilizaremos tensões máximas ou submáximas com durações de 5 a 10 segundos, desenvolvendo de 3 a 10 tensões musculares para diferentes ângulos do movimento com intervalos de 1 a 3 minutos entre cada tensão. Atualmente, o método isométrico é utilizado para o desenvolvimento da força em determinado ângulo articular e nas suas imediações e para acionar deficiências em algum ponto do movimento de determinada articulação. As principais desvantagens do método isométrico são como no método isotônico só se desenvolve tensão máxima nos determinados ângulos de trabalho e não desenvolve de forma eficiente a força muscular dinâmica. Pliométrico consiste na realização de exercícios em que a musculatura é alongada rapidamente, produzindo através do reflexo miotártico ou reflexo destiramento um trabalho concêntrico maior. No exercício pliométrico, como em muitas outras situações nos esportos, a sobrecarga é aplicada ao músculo esquelético de forma a distender rapidamente o músculo, fase excêntrica ou destiramento, imediatamente antes da fase concêntrica ou de encurtamento da contração. Nessa fase de alongamento rápido, no ciclo de estiramento e encurtamento, facilita a seguir provavelmente o movimento mais poderoso considerado como capaz de aprimorar os benefícios de velocidade e potência dessa forma de treinamento. O método pliométrico é um método onde a potência muscular é a valência física mais objetivada. Esse trabalho, específico para membros inferiores e realizado com exercícios de salto vertical, saltos múltiplos, saltos repetitivos no mesmo lugar, saltos em profundidade ou descida a partir de uma altura de aproximadamente um metro, saltos com uma única perna ou com ambas as pernas e várias outras modificações. Segue um exemplo da aplicação do método FST7.